O Hospital Irmã Denise é centro de referência para tratamento de queimados da região de Caratinga. Lucas Cardoso, de 29 anos, é morador da cidade de Joaíma, no Vale do Jequitinhonha. Após se acidentar durante uma explosão com gasolina, ele ficou com 96% do corpo queimado e foi transferido para o Hospital Irmã Denise. Foram 48 dias até o recebimento da alta hospitalar. Lucas e a irmã Gildete falaram do período de internação. Graças a Deus, primeiramente Deus, eu cheguei aqui. A partir do primeiro dia que eu cheguei aqui, o segundo dia, eu já vi a melhor aqui. Graças a Deus, o pessoal aqui me acolheu tão bem, tão bem, que eu não sei nem como agradecer o pessoal que me acolheu aqui. Aqui, para mim, não tem lugar melhor, não. Daqui para onde que eu passar, eu vou carregar, eu vou falar sobre o hospital daqui, viu, que eu piquei. Quando a gente chegou aqui, eu me deparei em um momento, assim, de desespero. Três horas da manhã, eu paro no estacionamento, olhei para o hospital e falei, onde eu estou? O que eu vou fazer, meu Deus? Meu irmão vai me parar aqui. O que hospital é isso? Gente, mas que surpresa, viu? Os médicos daqui é uma maravilha. Eles vêm todo dia no quarto passar o quadro do paciente para a gente. De manhã, de tarde, qualquer hora que você chama, o médico, o médico está aqui. Ele estava bem debilitado, eu fiquei muito assustada. Mas foi um momento, assim, de muita calma, quando eu vi aquelas meninas me abraçando e falando, fica tranquilo, o Lucas vai ser bem cuidado. O pessoal cuidou do meu irmão, assim, ficou muito carinho. Cuidou do meu irmão como se estivesse cuidando de mim. E cuidou da família também. É muito, o pessoal aqui acolhe a família como se fosse... O paciente, o tratamento com o Lucas foi muito especial. Eu nunca imaginava que Caratinga tinha um hospital desse. Ou pode ter certeza, esse hospital aqui a gente nunca vai esquecer. E Caratinga ficou marcado. E quando eu souber de alguém que precisa, Caratinga, para mim, não é mais assim... Caratinga é o lugar onde acolheu o Lucas e cuidou do meu irmão no momento tão de desespero da família. A gente agradece muito, muito, muito mesmo. Todo mundo que colaborou. E o Lucas está vivo aqui. A gente vai agradecer a Deus e agradecer a todo mundo que colaborou. O Hospital Irmã Denise oferece todos os recursos estruturais e equipe multidisciplinar capacitada para lidar com as mais diferentes situações sem que o paciente precise sair de Caratinga. O médico intensivista e coordenador das UTIs, Dr. Argenil de Oliveira, destacou a descentralização dos cuidados às vítimas de queimaduras e a importância da divulgação desse tratamento ofertado pelo Hospital Irmã Denise. A medicina tem passado por um processo de interiorização. O Hospital Irmã Denise sai na frente nesse quesito, dando complexidade aos seus cuidados. Nós assumimos essa responsabilidade de descentralização do cuidado do grande queimado, que acontecia basicamente no João XXIII, mas não acontecia porque não tinha os leitos. Os pacientes não surgiram agora. Então, para nós é motivo de muito orgulho poder oferecer esse tipo de assistência, de tratamento, não só ao paciente Lucas, mas a todos os outros que já passaram conosco, foram vítimas dessa lesão de queimadura. E a melhor forma é essa, é de comunicar os meios de divulgação, as mídias. Contamos com a sociedade civil também, uma organizada, com os órgãos públicos, dos gestores de saúde, de oferecer essa informação da capacidade que nós temos hoje, não só micro, regional, como regional. Não, 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 não.